As cirurgias eletivas são executadas todos os anos, então agora neste mês e mês que vem já estamos organizando para a realização delas. Cirurgias eletivas é aquela que pode aguardar e esperar, porém para o paciente e para o familiar é algo que tem que ser realizado imediatamente. Vai desde cirurgias de cataratas, hérnia, hemorroidas, varizes, cirurgias gerais. Então com certeza o hospital regional será um hospital potencial para estar realizando essas cirurgias eletivas e a nossa região vai receber mais de 500 mil reais para a realização das cirurgias. Não só a Beltrão, mas os 27 municípios. Estamos então verificando com as secretarias municipais potenciais hospitais para estar realizando as cirurgias aí, que tem um prazo de um ano para realizar e estar utilizando esse recurso financeiro repassado pelo Ministério da Saúde. Queremos lembrar que nós não vamos conseguir atender toda a demanda reprimida hoje em fila de espera dos municípios, mas que vai dar um bom andamento no trabalho, um bom atendimento e vamos conseguir otimizar e atender uma parte dessa população que está aguardando as cirurgias eletivas. As cirurgias poderão ser feitas em quais hospitais? Como eu falei, o hospital regional vai ser um deles que vai executar, hospital de dois vizinhos, ampere, de pranchita, hospitais marmeleiros, hospitais de pequeno porte, localizados nos municípios, podem sim se cadastrar para estar realizando essas cirurgias eletivas. Não vindo só para Beltrão, mas tendo com certeza o atendimento mais próximo da população mais perto. Então a gente pontua como algo de bom que está acontecendo na nossa região, a realização das cirurgias eletivas e também do bom andamento que teve a negociação com o Hospital São Francisco para continuar no SUS. Obrigado. 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 Obrigado.